O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A greve dos médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social completou quatro meses durante a semana e já é a paralisação mais longa da categoria. As negociações com o governo não avançaram nos últimos dias e não há previsão para o término da greve. Entre as reivindicações dos profissionais está o aumento salarial de 27% em, no máximo, duas parcelas anuais. A efetivação em lei da redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais. A recomposição do quadro de servidores e o fim da terceirização da perícia médica com o retorno da exclusividade da carreira médica pericial. O INSS estima que 1,3 milhões de perícias não tenham sido realizadas desde o dia 4 de setembro do ano passado, quando a paralisação foi iniciada. Nesse mesmo período, 910 mil perícias foram feitas. Já a estimativa da ANMP é que 2 milhões de perícias tenham deixado de ser realizadas. A perícia é exigida para conseguir o auxílio doença, a aposentadoria especial por invalidez e para voltar ao trabalho depois da licença. Com a greve, muitos segurados estão sem receber os benefícios porque não conseguem ser atendidos por um médico perito. Até o fim de dezembro, cerca de 818 mil pedidos de concessão de benefícios haviam ficado represados em função da greve, de acordo com o INSS. Em nota, a autarquia informou que os benefícios não recebidos serão pagos retroativamente à primeira data agendada e que adotou medidas administrativas para garantir a continuidade do pagamento àqueles que tentaram e não conseguiram agendar perícia médica para a prorrogação do benefício. Por causa da paralisação, o tempo médio de espera para o agendamento da perícia médica passou de 20 para 80 dias. De acordo com o presidente da ANMP, Francisco Cardoso, a categoria cumpre a determinação de manter 30% dos médicos trabalhando. Atenção, o tempo médio de espera para o agendamento da perícia médica